Fala investidor, fala investidora, hoje a gente vai falar aqui sobre o Fundo XP Log Fundo Imobiliário, o relatório de maio de 2022 do XPLG11. Então a gente vai ver quanto que esse fundo paga de dividendos, qual que é o dividend yield dele, no que que ele investe, então fica ligado até o final do vídeo aí para todas as informações. E bom, antes de mais nada eu vou pedir para que se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e também curte o vídeo aí para ajudar na divulgação do canal. E aqui sobre o fundo, o XP Log tem como objetivo oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial. Então é um fundo que tem tanto imóveis logísticos quanto industriais, pelo menos aqui como objetivo de investimento. O fundo iniciou suas atividades em junho de 2018, tem o código aqui XPLG11, um patrimônio líquido de 3 bilhões de reais aqui, 281 mil cotistas, a XP Vista Asset Management é quem faz a gestão desse fundo. E de taxas aqui o fundo tem 0,95% a 0,75% ao ano, em regra de cascata e conforme previsto no regulamento, e 20% do QCD e IPCA mais 6% ao ano. E aqui a gente tem o comentário do gestor, então no mês de maio de 2022 eles declararam a distribuição de R$0,68 por cota para os detentores de cotas com ticker XPLG11 em 31 de 5 de 2022, isso aí corresponde a um dividend yield anualizado aqui de 8,5% em relação ao valor de mercado da cota no fechamento do mês, então estava lá em R$95,46 por cota. Esse pagamento vai acontecer no dia 14 e eles tentam, aqui eles comentam que eles tentam uniformizar essa distribuição de rendimentos em consonância com o fluxo de caixa no semestre. Aqui com relação à negociação do fundo, então no mercado secundário o volume de negociação das cotas com esse XPLG11 foi de R$75 milhões, uma média diária de R$3 milhões, então é um fundo bem líquido, não tem problema de entrar e de sair dele, e equivale a uma redução de 13,2% em relação à média diária do mês anterior, apesar disso não é um volume ruim aqui, então R$3 milhões e R$300 mil aqui é até que tranquilo com relação a essa liquidez. Aqui em relação ao resultado, o fundo recebeu o prêmio de locação de extrema deslocado por questões operacionais conforme citado no relatório do mês anterior e as demais receitas previstas do mês, então o fundo está tudo ok, está recebendo tudo o que ele precisa receber aqui, inclusive esse prêmio de locação de extrema. Sobre a ocupação do portfólio investido, ele denotou a rescisão do contrato da Indústria BAC no WTTP2, cuja ABL é calculada com base na participação do fundo do empreendimento, de 80% aqui, era de 1.712 m², e com isso a vacância física do fundo foi majorada de 8,8% para 9%, então a vacância física do fundo aumentou marginalmente em 0,2%. E como é que foi o fluxo financeiro do fundo agora em maio de 2022? Então R$21 milhões de receitas aqui, então receita de locação R$19 milhões, receita de rendimentos de fundos imobiliários R$1,5 milhão, receita de LCI em renda fixa aqui R$233 mil, e as despesas na casa de mais ou menos R$2 milhões e meio. Aqui a gente tem despesas operacionais de quase R$2 milhões e meio, o resultado R$18.643 mil e o rendimento distribuído R$18.428 mil. Lembrando, sempre que você estiver conferindo o resultado, o fluxo financeiro dos fundos imobiliários, o resultado precisa estar acima do rendimento distribuído, se não no mês, pelo menos no ano, que nem a gente vê aqui. Então eles tiveram R$94 milhões de resultado e o rendimento distribuído abaixo de R$89 milhões. Isso é para manter esse rendimento distribuído de forma saudável, porque se ele começar a distribuir muito acima do que ele está tendo de resultado, isso aí não é muito sustentável para o fundo. E a distribuição média por cota aqui foi de R$0,68 no mês e de R$0,66 durante o ano. Aqui o resultado financeiro, a gente vê que a maior parte realmente aqui é de receita de locação, que é essa barra em azul mais claro aqui. Ela fica aí variando entre R$0,60 e poucos centavos e R$0,70 e poucos centavos. As despesas também ficam estáveis aqui na casa dos R$0,00, R$0,08. Tem algumas receitas com LCI e renda fixa, receitas de outros fundos imobiliários. E a gente vê que saiu lá de R$0,61 de distribuição de cota e R$0,64 de resultado em junho do ano passado para R$0,68 de distribuição de cota, R$0,68 de distribuição por cota e um resultado de R$0,69. Aqui a evolução do valor da cota, então a gente vê que o valor de mercado da cota tem caído aqui depois de atingir esse pico lá para novembro, dezembro de 2019. Agora está em R$95,46, que está abaixo do valor patrimonial da cota, em R$113,75. Esse valor patrimonial subiu aqui também nessa época de novembro, dezembro de 2019 e se mantém estável aqui na casa dos R$113,00. E se a gente for comparar o valor de mercado da cota aqui, que é essa linha em azul, que está caindo aí desde novembro de 2020 mais ou menos, com o valor de mercado da cota mais rendimentos, que é essa linha em azul mais escuro aqui, R$123,00 com o IFIX, a gente vê que o IFIX está acima da rentabilidade desse fundo aqui, mesmo se você considerar o valor de mercado da cota mais os rendimentos, isso considerando aqui desde junho de 2018, apesar de que se você tivesse reinvestido os dividendos desde junho de 2018 até agora, você teria aí R$123,63, partindo de R$100,00 lá no início. E quais são os investimentos aqui por classe de ativo? Então, o fundo tem 1% em aplicações financeiras, 7% em cotas de fundos imobiliários e 92% diretamente em imóveis e a tipologia dos contratos, 49% dos contratos típicos e atípicos 51%. É interessante essa composição aqui porque a gente tem as vantagens, tanto dos típicos quanto dos atípicos, mas também as desvantagens de cada um. É uma composição que, pelo menos para mim, eu acho interessante. Lembrando, não estou recomendando que você compre ou venda esse ativo. Aqui os locatários, a gente vê que é um fundo diversificado com relação aos seus locatários, então nenhum dos locatários tem mais do que 14% de participação na receita imobiliária, então a Via Varejo, 14%, o Syslog SP, que é um prêmio que eles estão recebendo aqui pela compra do imóvel, então 11%, a Leroy Merlin aqui 10%, o Grupo Pão de Açúcar, 8%, Renner e P2W com 7% cada, da Móvel 6% e outros 37%, é um fundo bem diversificado com relação aos seus locatários. E o setor de atuação aqui dos locatários também, comércio varejista tem uma certa predominância aqui, é quase 50%, tem o especulativo, material de construção com 10%, comércio e distribuição de alimentos com 6%, logística 4% e outros 15%. Aqui a correção dos contratos via IPC FIP 3%, IPCA 54% e GPM 43%, e essa atualização é feita ao longo do ano, não tem nenhum mês que domine muito, a não ser novembro aqui que está acima de 21% da receita imobiliária. O vencimento dos contratos até 2021 segue vigentes aqui por prazo indeterminado, 11%, em 2022 4% e depois do ano que vem 85% dos contratos, não são contratos tão longos. E o revisional dos contratos aqui também divididos até 2021 8%, 8% também em 2022 e em 2023 14%. E a evolução da vacância física aqui nos últimos 12 meses, a gente viu que o fundo teve uma subida aqui de abril para maio de 2022 e também se a gente for comparar com junho de 2021, foi uma subida a mais, já esteve pior aqui em agosto, setembro e outubro de 2021 principalmente. Aqui a composição física consolidada, então Leroy Merlin 14%, Via Varejo 10%, B2W 9%, Moble Mercado Livre 7% cada, o especulativo de Cajamar e o GPA 6% cada, e outros 42%, lembrando que esse especulativo de Cajamar ainda está vago. A diversificação regional, a gente vê que o fundo tem imóveis em alguns estados do Brasil, então Pernambuco representa 23,7% dos imóveis, 226 mil metros quadrados, Minas Gerais 73 mil metros quadrados, 7%, Rio de Janeiro 139 mil metros quadrados, 14%, São Paulo, que é a maior parte dos imóveis aqui do fundo da área bruta dele, 431 mil metros quadrados, 45%, Santa Catarina com 5%, 47 mil metros quadrados, e Rio Grande do Sul com 38 mil metros quadrados, representa 4% dos imóveis desse fundo aqui. E aqui a gente tem um overview, uma visão geral aqui sobre o fundo, então são 17 condomínios, 146 módulos ou anexos performados, os empreendimentos em construção são 2, 955 mil metros quadrados de área construída, quase um milhão de metros quadrados aí, 41 locatários diferentes, como eu falei, é um fundo bem diversificado, não tem uma concentração muito grande de locatários, a inadimplência está em 0% aqui da receita média, vacância física em 9% e a vacância financeira em 2,3%. Aqui a gente tem os imóveis performados do fundo, então o Cone Multimodal, o Especulativo de Cajamar, o Centro de Distribuição da Leroy Merlin, também o Centro de Distribuição da B2W, mais um Centro de Distribuição do Mercado Livre, Syslog Galeão, Centro de Distribuição da Renner, da Via Varejo, o Santana Business Park, Centro de Distribuição Dia em Americana, o WTTP2, o Centro de Distribuição da Panasonic, da Unilever e o Centro de Distribuição do Dia em Ribeirão Preto. Aqui um ponto interessante sobre esses imóveis é que o fundo tem participação majoritária em todos esses imóveis que eles têm. E aqui como é que andam as obras do Especulativo de Extrema, então as obras com área construída total de 77 mil metros quadrados, a participação do fundo é de 64,2%, estão em andamento, o término está previsto para o quarto trimestre de 2022, e eles estão fazendo a terraplenagem, fundação, contenções, instalações, enfim. A gente tem até algumas imagens aqui da obra, que eu vou mostrar para você aqui. Então já é uma obra que está em estado avançado aqui, o Especulativo de Extrema. E as obras da expansão da Leroy Merlin, lá em Cajamar, então a gente tem aqui com área construída total estimada de 21 mil e 300 metros quadrados, elas estão em andamento, uma vez que a locatária exerceu o direito de expansão previsto em seu contrato de locação, e o término também está previsto para o quarto trimestre de 2022. A partir dessa entrega vai vigorar o aluguel relativo à área de expansão conforme o Built to Suit, que é o contrato que eles têm com a Leroy. As principais atividades aqui são a terraplanagem, fundação, contenção, estrutura de concreto, cobertura metálica, instalações. A gente tem algumas imagens aqui do imóvel em Cajamar, na região próxima a São Paulo aqui, capital. Também está em estado avançado aqui, com previsão para terminar esse ano essa obra. E aqui o detalhamento dos contratos de locação, são muitos contratos, eu não vou me estender muito sobre esses contratos, mas você pode pausar o vídeo aqui para dar uma olhada. Mas a gente vê que é um fundo bem diversificado por percentual da ABL, aqui a gente pode reparar que apenas esse da Leroy Merlin em Cajamar, que é um contrato ativo, tem mais do que 10% da ABL do fundo, pelo menos aqui na região sudeste, esse é o único que tem acima de 10% do fundo. A gente vê o subtotal aqui da região sudeste, então 67% da ABL do fundo está na região sudeste, a gente passa para a região nordeste também, não tem nenhum acima de 10%, 23% o subtotal da região nordeste, e da região sul também só tem dois imóveis aqui, um de 5% e um de 4% da ABL total do fundo, então subtotal de 9%, você tem aqui os quase 1 milhão de metros quadrados que esse fundo tem como ABL. Aqui um contas a pagar, então esse fundo detém 100% das cotas do NE Logistics Fundo Imobiliário, o qual possuem contas a pagar, vinculado à celebração de escritura pública de venda e contra prazo. Então isso aqui é basicamente uma alavancagem que o fundo tem, uma dívida que ele tem a pagar, então contas a pagar aqui, cone o centro de distribuição da Unilever, são 52 milhões de reais, 15 anos de prazo, a aquisição foi em dezembro de 2019, o indexador aqui CDI mais 1,75% ao ano, o vencimento em 2034, aqui em dezembro de 2034, eles pagam todo mês essa dívida. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, se foi útil, considera curtir o vídeo, assina o canal também para não perder os próximos vídeos que a gente vai publicar por aqui, eu vou deixar um botão nessa tela final para você assinar o canal caso não tenha se inscrito, e também o último vídeo que a gente publicou aqui, caso você queira continuar assistindo esse tipo de conteúdo. É isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo, tchau!